Eu vou aproveitar que todo mundo está falando sobre imigração, está tendo esse problema aí dos refugiados sírios e iraquianos indo para a Europa, gerando conflitos e etc. Deixar bem claro aqui que imigração é um conceito artificial, conceito fictício, porque você só pode falar em imigração se você admitir que fronteiras estatais, ou seja, países existem. Aí você vai falar, bom, mas os países existem de fato. Eles existem realmente? Se você realmente tentar entrar em um país, você vai encontrar uma fronteira? Você pode até encontrar uma fronteira criada artificialmente, mas qual a base dessa fronteira? É uma base legítima? Assentada no direito de propriedade privada? Claro que não. A base de uma fronteira estatal, de uma fronteira de um país, é apenas a violência e nada mais. Então, se você fala em imigração, fica implícito que você acredita na violência estatal, ou seja, não que você não reconheça que ela existe, mas que você está defendendo ela. Então, na verdade, você não deveria nem considerar o conceito de imigração. Imigração não existe, a menos que você considere que o Estado exista. De fato, você vai dizer, mas o Estado existe. O que existe, na verdade, é violência, porque o Estado é baseado em violência. Então, se você elimina a violência, não tem mais Estado e não tem mais imigração. É simples assim. Então, por mais quanto tempo a gente vai ficar assistindo, gente morrendo, gente desesperada tentando imigrar e não sei o que, atravessando em condições precárias, desumanas e etc. E políticos, oportunistas, parasitas, usando esse discurso como se eles fossem a solução para algo que eles próprios criaram. Pega, por exemplo, o Iraque. Você já tem um Estado ali criando problemas. Aí vem outro Estado, Estados Unidos, invade, cria mais problemas. Você vai gerar uma série de refugiados. A Síria, a mesma coisa. Você tem um Estado, tem problemas. Vem Estados Unidos, outros países ajudam os rebeldes, que depois vão virar o ISIS, Estado Islâmico, que é a pior coisa que poderia acontecer. Ou seja, o tempo todo é o Estado que está causando. As pessoas estão no meio de uma guerra entre Estados. É só isso. E a quem interessa essa guerra? Interessa os parasitas que estão lá. Interessa quem lucra com isso. Mas não interessa as pessoas, o indivíduo como eu e você. Qual o interesse nosso em guerras estatais? Nenhum. Aí o sujeito vai tentar sair daquela guerra, sair daquele ambiente destruído pelo Estado. E aí ele vai ter que lidar com outro Estado. Porque ao tentar entrar em outro país, monopolizado pelo Estado, um território controlado pelo Estado, ele vai ter mais problemas. E aí, pior ainda, o Estado tem também a ajuda de idiotas úteis, nacionalistas, gente que acha que porque nasceu num determinado território tem o direito de decidir quem pode ou não pode entrar lá, sendo que aquilo não é uma propriedade privada, deixando claro. Então a pessoa não tem legitimidade nenhuma para opinar nada. E esses idiotas úteis vão apoiar políticas que violem a liberdade individual. Aí você vai falar assim, mas eu não quero pagar para sustentar um refugiado. Sim, você tem direito de negar isso. Mas para você ser coerente, então seja contra todo e qualquer tipo de imposto, todo e qualquer tipo de Estado. Não adianta você, a sua indignação ser seletiva, você falar, não, eu vou ser contra aquele imigrante porque eu vou ter que indiretamente sustentar ele, mas ao mesmo tempo eu apoio dinheiro para a saúde, educação e blá blá blá. Caiu no erro, caiu na armadilha estatal. Você está fazendo um joguinho estatal, está perdendo seu tempo. Então não é assim. Ou você ataca o mal pela raiz, que é o Estado, que é quem criou todo esse problema, e agora posa de bom moço que vai resolver e não vai resolver nada, porque como que ele vai resolver algo que ele criou? Não vai. Ou você vai cair em contradição sempre. Então qual seria a solução? Qual é o cenário ideal? Cenário ideal, você não tem essas fronteiras artificiais. Os limites serão definidos pela propriedade privada. Então, se eu quero, por exemplo, ir para a região que hoje a gente chama Canadá, Austrália, Nova Zelândia, qualquer outro país aí, o que a gente chama de país, o critério deveria ser meramente econômico. Eu tenho dinheiro para me manter nesse lugar, ou seja, para alugar uma casa, um apartamento, para comprar uma casa, para ficar no hotel. Eu tenho dinheiro para me sustentar? Se eu tenho, então compro uma passagem, vou, pago e acabou. Ninguém tem que se sacrificar por mim, ninguém tem que tirar dinheiro do próprio bolso para me manter. Deixando bem claro isso. Então, acabou. E aí, claro que você pode ter condomínios com regras que impeçam a entrada de determinadas pessoas. Não tem problema nenhum. Se você quer ter um condomínio só de judeus, ok, você vai ter um condomínio de judeus. Só de japoneses, só de alemães, só de sei lá o quê. Apesar que, até nesse sentido, a classificação é estranha, né? Porque só de japonês significa o quê? O que é um japonês? O que é um alemão? O que é um brasileiro? Alguém que nasceu num território definido pelo Estado? Então, já é um conceito também artificial, arbitrário. Mas que seja. Vamos imaginar que tem uma cultura ali que se formou e você chama ela do que você quiser. Se você quer reunir só com essas pessoas dessa cultura, desde que seja voluntário, um condomínio, uma propriedade privada, enfim, que funcione pra vocês, então ótimo. Então, não precisa de Estado. E a democracia é que é o problema nesse caso, porque ela tenta misturar pessoas que não querem se misturar. Quando o critério único deveria ser apenas a propriedade privada e mais nada. Só isso. Apenas respeite a propriedade privada e você terá paz no mundo. Você acabará com todos os conflitos. Conflito Israel e Palestina. Como que se resolve? Com propriedade privada. Com livre mercado e propriedade privada. É simples. Ali o conflito existe porque você tem fronteiras artificiais. Se cada uma das partes pudesse ir e vir, mas desde que se respeite a propriedade privada, acabou o conflito. Acabou o conflito, porque aí o impedimento seria meramente econômico. Ah, mas e os pobres? Como é que eles vão fazer? Bom, os pobres vão ter que achar um jeito. Simplesmente. Todo mundo, a condição natural do ser humano é ser pobre. Então, você vai trabalhar, você vai fazer trocas voluntárias, ganhar dinheiro e conseguir o que você quer. É simples. Então, para ficar muito claro aqui, esse não é um vídeo sobre imigração no sentido prático. Hoje, quem quer imigrar, a gente tem inúmeros casos de brasileiros que estão fora do Brasil, eles conseguem. Então, na verdade, não existe esse impedimento. O que eu estou discutindo aqui é o conceito por trás. E se você é brasileiro e está em outro país, não caia nesse erro de ficar apoiando essas políticas estatais de que eles têm que selecionar quem pode e quem não pode entrar, eles não têm que selecionar absolutamente nada. Se o, entre aspas, imigrante tem dinheiro para se manter e comprar uma casa, etc., e ele não está violando regra privada nenhuma, então, que ele seja livre para fazer isso. E acabou a história. É assim que se resolve o problema. Agora, como a humanidade não quer resolver o problema, como o Estado não quer resolver esse problema, porque é ele que causa e ele ganha com isso, então, a gente vai continuar assistindo cada vez mais mortes, violência e conflitos e cenas estúpidas, como aquela repórter lá da Hungria chutando imigrante, quer dizer, nacionalista babaca, daquelas que acham que o país sacrifica em prol da nação e acham que tem que impedir o sujeito de procurar uma condição melhor. Ela poderia ser contra, sim, a questão de ter que sustentar um refugiado. Isso eu concordo com ela, mas ela não pode ser contra o sujeito ser livre para tentar fazer trocas voluntárias e ir para um lugar melhor. Afinal, ninguém escolheu onde nasceu, não é? Seus pais escolheram onde você nasceu, mas não foi você que escolheu. Então, você não é obrigado a viver em um lugar só porque você nasceu ali. Então, procure o que há de melhor para a sua vida e seja feliz. Tchau, 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 tchau.